Oi gente, tudo bem com vocês? Apareci aqui pra fazer um jã na cozinha com vocês Vamos de receita, tá gente? O que vamos fazer hoje, jã? Um cuscuz recheado Então vou fazer hoje com vocês, tá bom? Um cuscuz recheado Vocês vão fazer comigo, então espero muito que vocês gostem desse vídeo Façam aí na casa de vocês, gente, pra jantar Enfim, cuscuz é vida Vamos, bora começar aqui nosso vlog, nosso vídeo de jã na cozinha Fazendo um cuscuz recheado, que é muito gostoso Ó, eu vou logo cortar aqui essas coisas, tá? Não tudo, tá gente? Porque eu comprei, ó, calabresa Eu não vou usar essa calabresa, eu vou usar um pedaço Aí aqui tem bacon Tá, aí calabresa, bacon Shark E aqui tem verdurinha, ó Cebola, pimentão e tomate Também não vou usar tudo, tá? Então vamos aqui cortar, minha gente, pra iniciar Que eu tô afim de comer esse cuscuz recheado Tchau 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 A cebola sempre me fazendo chorar A cebola faz na mamãe chorar aqui Tudo cortadinho, vou colocar aqui, ó Nossa shark pra escaldar Com pote já É uma vasilha, né? Pra gente fazer nosso cuscuz, tá? Peguei essa porque ela é larga e dá pra vocês verem direitinho Aí vamos colocar aqui nossa fuba Veja essa fuba Gente, eu recebo algumas mensagens de vocês Dizendo que nunca comeu cuscuz Que não sabe como é Porque esse que eu coloquei agora Eu já tenho ele aberto aqui no pote, né? Mas é assim, ó Flocão, tá vendo? É flocão, ó Farinha de milho flocada Quando colocar sal é a gosto Eu coloco e provo Se precisar eu coloco mais Enquanto isso, a nossa shark tá ali escaldando Tá bom de sal, ó a nossa fuba Agora vamos colocar água até ficar úmido Tá? Colocando de pouquinho Pra não deixar também tão molhado A fuba tá aqui agora Deixa ela descansar por uns 10 minutos Tá certo? Enquanto ela vai descansar aqui Vamos refugar, né? Preparar o nosso recheio Vou colocar aqui, ó O bacon Cortei em cubinhos Vou colocar aqui dentro Vou colocar um pouquinho de alho Alho pronto E, ó Nossa calabresa Olha só a nossa shark Vou colocar aqui Pronto, eu vou deixar aqui dar uma fritadinha E, gente, lembrando Coloquei só um fiozinho de nada de óleo Parece ter um bocado, mas não Espera dar uma fritadinha aqui Aí nosso cuscuz tá aqui descansando Vou dar uma fritadinha de leve Tá, agora vamos colocar aqui Agora vamos colocar aqui o pimentão Coloquei o pimentão Vou colocar também a tomate E a nossa cebola Agora deixa refugar aqui mais um pouco Oi, minha gente Apareci aqui A minha situação Toda molhada O cano lá na frente soltou Minha gente Eu corri pra ajeitar o cano Olha a situação Uau, né? Vamos embora continuar aqui A gente acabou de sair Olha só que delícia Vamos continuar, né? Já fez dez minutos aqui Nossa fuba Vamos colocar no fogo Olha só, gente Já tô aqui com a cuscuzera Vou colocar água Na parte de baixo Colocar o pire Pronto, gente Tô aqui com a nossa cuscuzera E como eu espero vocês Tem dois jeitos de fazer O primeiro jeito É você fazer por camada Coloca um pouquinho de cuscuz Um pouquinho do refogado, né? Que a gente fez Nosso recheio E nas camadas Que vocês estão entendendo Coloca um pouquinho de cuscuz O refogado Um pouquinho de cuscuz Mas eu não faço assim Eu vou fazer aqui com vocês O jeito que eu faço Tá certo? Que é fazer o cuscuz de uma vez Colocar o cuscuz todo Aqui na cuscuzera E quando sair A gente mistura Com o nosso recheio O nosso refogado Aí fica a critério de vocês Como vocês Vai querer fazer Vou colocar todo aqui, ó Nosso cuscuz Ignorem, minha gente Ignorem, viu? Bem real Quem nunca, né? Quem nunca, minha gente? Derruba as coisas Aí, ó Tá aqui Coloquei todo o nosso cuscuz Deixa eu mostrar pra vocês Eu tô vendo, gente? Coloquei todo o cuscuz aqui Agora vamos colocar aqui no fogo Só passou uns 10 minutos Aqui no fogo O nosso cuscuz E já tá prontinho Quando a gente coloca assim E sai limpo Tão vendo? Ó Agora eu vou desligar, né? Pra gente misturar aqui Nosso cuscuz aqui Deixa eu ver se dá pra afastar Mas aqui a célula Tá macia Prontinho Vou meter aqui nos cuscuz A fumaça Me agitou a fumaça Fiquei pinho Aí eu vou tirar aqui o cuscuz Colocar aqui Tá nesse potes Bem fofinho ficou Olha só É, meu amor É o cuscuz Olha só Essa fumaça saindo Cuxuz como ficou Bem fofinho Olha só Vou colocar aqui Ó Nosso recheio Nosso refogado Gente, olha só que maravilha Esse cuscuz recheado Vocês podem também Colocar queijo Tá certo? Ó Colocar sardinha Mas aqui pra mim Já tá maravilhoso Olha só Olha só Esse cuscuz Gente, já coloquei aqui Ó Olha que maravilha Meu cuscuz Já tô aqui jantando O Brian Tá jantando aí Brian? O neném tá jantando Apareci aqui, gente Pra finalizar o vídeo Com vocês Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Já na cozinha Já na cozinha Fiz um cuscuz recheado Ficou muito bom Gente, é muito gostoso Pode fazer na casa de vocês Vocês não vão se arrepender E vocês podem colocar outras coisas também Como sardinha Queijo mussarela Ovo Eu sempre coloco ovo cozinhado Mas eu não coloquei Ficou muito bom Muito bom mesmo Tá certo? Vocês podem colocar aí Outros recheios Do gosto de vocês E aí vocês podem arrasar Do jeito que vocês quiserem Tá certo? Eu arrasei do meu jeito aqui E como eu espero Vocês podem fazer também Daquele jeito de camada, gente Não... Colocar o recheio Junto com o cuscuz Na cuscuzera Tá certo? Eu faço assim mesmo Faço cuscuz separado Depois misturo tudo Fica aquele negócio maravilhoso Gostoso, delicioso demais Vou deixar aqui na descrição Do vídeo O meu Instagram Tá bom? Pra quem quiser me seguir lá Eu sempre tô lá conversando com vocês É bem mais fácil, né? Porque é que os comentários Estão privados O YouTube privou, minha gente Tá difícil, viu? Tá difícil de resolver isso Quando eu penso que liberou Eles privam de novo Se vocês gostaram, gente Esse vídeo Não esquece de deixar o gostei Tá bom? Não esquece Se inscreve no canal Pra não perder mais nenhum vídeo da Jan Um grande beijo E até a próxima